Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Torcedor botafoguense, muito boa tarde. Voltei aqui nos Bastidores da Arquibancada. Terceiro tempo trazendo as notícias do Botafogo. É com imenso prazer que estamos aqui com você, seguidor dos Bastidores da Arquibancada, no canal que é a voz do torcedor do Botafogo de futebol e regatas no YouTube. 19h30, Botafogo pega o Volta Redonda, o jogo de opostos. Botafogo já classificado, Volta Redonda com a corda no pescoço. É um jogo realmente que nós vamos poder observar mais uma vez o time do Botafogo, que tem decepcionado, diga-se de passagem. Aliás, se não tiver migo, não tem pipoca. O time é muito fraco, tecnicamente. Os reforços precisam chegar. E aqui o papo é de torcedor pra torcedor. É o seguinte, notícia importante. Logo a seguir, você que não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, deixe a sua opinião nos comentários, continue participando do canal que é a voz do torcedor botafoguense no YouTube. Ative o sininho das notificações e receba em tempo real o melhor conteúdo do Botafogo de futebol e regatas no YouTube. Vamos lá, gente. É o seguinte, Lúcio Flávio está de saída do Botafogo. Essa informação de momento está fechando aí com o Paraná Clube, para assumir a direção da equipe, o comando técnico na série DD Dado Paraná, que passa por um momento grave, financeiro, dentro de campo, fora de campo. Não sei se seria uma boa pro Lúcio Flávio ir para o Paraná, mas infelizmente, Lúcio Flávio não vingou como treinador até o momento. Não tem um posicionamento ideal, na minha opinião. Acho que ele reflete muito o que ele era dentro de campo, meio vagalume, acende, apaga. Foi um bom jogador, teve uma boa passagem pelo Botafogo. A gente tem que dar honra a quem merece honra. Mas era um jogador de espécie, sonolento, preguiçoso. Como treinador também acho ele muito passivo. Faltava mais rigor ao Lúcio Flávio. Essa é a minha opinião. Respeito a sua opinião também, seguidor. Vamos lá, é o seguinte. Hoje, o Rizek trouxe uma matéria bem interessante para debate. O Botafogo tinha realmente procurado o Grupo City. A prioridade do Botafogo seria o Grupo City. Tanto que entrou em contato com a XP, buscando o investidor. O investidor não tinha interesse em investir no futebol nacional. Com isso aí, o Botafogo avançou com o John Texto por intermédio da XP e as negociações acabaram acontecendo. Agora, o Rodrigo Capello acaba de revelar o interesse do Grupo City, revendo o seu conceito de investir no futebol nacional e sul-americano. E está aí fazendo uma proposta para o Atlético Mineiro, na qual nós trouxemos no vídeo anterior. Então, você vê como é que a vida é uma roda gigante. A verdade é a seguinte. O nosso futebol é rentável de potencial. Agora, o Soriano, que é o CEO do Grupo City, está empenhado em investir aqui no continente sul-americano. E, mediante os fatos, o Grupo City vai estar, sim, aportando aqui no futebol do Brasil. E eu creio, eu creio, o Atlético não tem tábua de salvação também. Em breve vai se tornar também uma SAF, como outros clubes no futebol nacional. Então, é isso. Continue nos acompanhando aqui nos bastidores da arquibancada. Pintou a informação, pintou os bastidores da arquibancada. E o Tempo Real trazendo as notícias do Botafogo para você, torcedor do Botafogo de Futebol Regados. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo, em todo o Brasil e no mundo.